Boa tarde, pessoal. Como estão? Espero que estejam bem. Saudades muitas e, por isso, nossas aulas, né? Para poder trocar conhecimentos aí um para o outro. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, da continuidade, onde paramos, é a potência, tá? Eu coloquei aqui no quadro algumas propriedades privadas para a potência, né? Que vai se contar nossos exercícios, instruções, a obra e o caminho. Uma vez que isso for tensa, vai parar de vir mais. Vai virar matemática 2, minhas expressões, equações. Então, vamos lá. A minha primeira propriedade é o expoente elevado a zero, tá? Qualquer base elevada a zero é igual a 1. Isso é fundamental. Qualquer base elevada a zero é igual a 1. Não importa a equação que eu colocar aqui. O expoente de zero vai ser igual a 1. A segunda é quando você tem uma base negativa com expoente limpa, você vai ter resultado negativo, tá? Base negativa, expoente limpa, resultado negativo. Por quê? Eu vou mostrar. Isso que eu tinha. Você tem menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Menos 2, que multiplica menos 2, dá mais 4. Mais 4 e multiplica menos 2, nós temos exatamente menos 8. Tá? Então, é importante lembrar isso. Base negativa, expoente limpa, resultado negativo. Na terceira, nós temos base negativa, mas expoente limpa, então, com isso, resultado positivo, tá? Você tem menos 3. Mostra como é que é que eu estou com você. Menos 3, que multiplica menos 3, né? Nós temos 4, 14. Nós temos a base, né? Indicando que está 4 vezes repetido. Então, menos vezes menos, nós temos mais 9. Que multiplica menos 3, nós temos menos 7. Que multiplica menos 3, nós temos mais 81. Então, tá? Base negativa, expoente par, resultado positivo. As 3 primeiras propriedades, eu não costumo ver, eu não uso nos 9 exercícios, não. A 4ª e a 5ª, que demoração lá um pouco. Por quê? Você tem um número inteiro com expoente negativo. O que diz a lei? Toda base com expoente negativo vai virar uma fração. Então, qual é o invés de um inteiro? O invés de um inteiro é o simulador, é racional, é o simulador da fração. Então, você tem um quinto ao quadrado. Voltando, você tem um número inteiro, tá? Ele está na base negativa, toda e qualquer base elevada a expoente negativo, eu tenho uma fração. Resultado final, 1 sobre 25 atos. Essa é a propriedade, né? A base é fracionária, base é fracionária, expoente negativo. O que diz o conceito? Você vai inverter a fração. Então, você tem 3 meios ao cubo. Quando você inverte isso, o expoente fica positivo de ambos, tá vendo? Aqui o número inteiro, expoente negativo. Quando virou fração, ele ficou positivo. A mesma coisa aqui. Eu tenho uma base fracionária, expoente negativo. Quando você aplicou o conceito, você vai inverter a fração, expoente positivo. Depois é só resolver. 3 ao cubo é o 3 multiplicado 3 vezes 27. 2 ao cubo é o 2 multiplicado 3 vezes 8. Isso aqui, ó, é importante, tá? Há alunos que, até assimilar a potência, faz a potência com o tabuado. Então, você que gosta de colocar isso aqui, como lembrete, 3 ao quadrado é diferente de 3 vezes 2. 3 ao quadrado é 9, porque você tem 3 vezes 3 igual a 9. Isso é potência, isso é tabuado, tá? Você tem 3 vezes 2. Então, nós temos 9, diferente de 6. Mesma coisa aqui, né? Você não multiplica a base da potência pelo expoente. Você tem 5 duas vezes, e não 5 vezes 2. Então, aqui eu posso afirmar que 5 ao quadrado é de 5, diferente de 5 vezes 2, 10. Então, a potência é diferente de tabuada, tá? Com o passar das aulas e exercícios, eu vou especificando isso. Quanto mais exercício, mais assimila, mais você absorve, mais você compreende o conteúdo. Bom, agora eu vou usar o nosso livro, tá? Vou falar a página. Lá na página 51 do nosso livrinho, saudade dele, eu também. Na página 51 do nosso livro, nós temos exercício 11, né? Temos uma tabela já resolvida. O exercício é, de acordo com esta tabela, qual o valor de menos 1,5 elevado a menos 2? Por que eu fiz esse exercício? Porque vai de encontro com as duas últimas, por verdade. As três primeiras, tá? Eu só fico tranquilas, né? As duas últimas, dá muita dor de cabeça. E até eu vou assimilar isso, demora um pouquinho. Não vai voltar explicação, não vai voltar exercício. Semana que vem, mais exercício, mais explicação. E a cada momento que voltar no conteúdo, eu volto no conceito, eu volto no credado, tá? Sem desistir. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui o nosso livro, página 51. O exercício que nós temos é o 11. E tá perguntando qual o valor de menos 1,5 elevado a menos 2. Gente, ó, menos 1,5 elevado a menos 2. Eu tenho uma base fracionária. A base negativa eu não vou mexer. Mas eu tenho um expoente negativo. Então, vai de conta com a propriedade. Base fracionária, expoente negativo, eu vou interter. Quando você aplica o conceito, o negativo não existe mais. Então, você tem... Qual é o contrário de meio? Então, tem outro 2. Você tem menos 2 elevado ao quadrado. Então, voltando, nós temos uma base fracionária negativa, o expoente negativo, tá? O conceito diz que toda base fracionária com o expoente negativo, ela vira o inteiro. O sinal não vai mexer. Não é porque virou inteiro que esse negativo vai sair. Ele mantém. O que mudou? O sinal do expoente. O que era negativo, ficou positivo. Aí, vai naquela outra propriedade, né? Base negativa, expoente, tá? Eu vou ter resultado positivo. Por quê? Abrindo a potência, você tem... Menos 2. E multiplica menos 2. E igual mais 3. Ok? Bom, eu vou deixar aí para casa, e vou corrigir na próxima aula, bonitinho, o exercício 12. Por quê? Eu tenho essa propriedade, expoente negativo. E quando você desenvolver, você vai ter também um MMC, né? Mas nada de cistero, tá? Então, vou marcar para casa aí o exercício 12, dessa mesma página, 51. Então, 2 para casa. E na próxima aula, eu vou corrigir. Na próxima aula, eu também tenho mais credade, está de potência, vou lançando aos poucos. E a cada aula, eu vou ir lembrando essas, e lançando mais, tá? Até para achar o futuro todo, o futuro de potência. Tá bom? Um beijo, um abraço, se cuide e fique bem. Tchau. 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 Tchau.